Ernesto, eu vou pular ali o minibox, Lara, porque não escreveu nada com nada. Cassiano, como você enxerga o aumento do preço do trigo e as operações do Burger King? É um delta inflacionamento ali no custo, certo? Não só isso a gente tem. O inflacionamento do trigo e o inflacionamento do petróleo afetando, em geral, preços em geral, porque se você olhar o petróleo, aquilo ali vai afetar a economia como um todo, então vai ter um delta aumento de preços, nem que seja só se eu pegar o básico, que é a evolução logística, a evolução do custo logístico, só se eu pegar esse básico, eu já sei que tem um aumento em geral no custo. O que a gente viu nesse trimestre do Burger King foi o quê? Através da forma deles negociar com o fornecedor, de lidar ali com compra de produto, eles estão ali com redução, isso daí eu pontuei, inclusive, na análise, eles estão com uma redução do custo da mercadoria vendida, então eles estão conseguindo fazer um trabalho de lidar com aquilo. Essa redução do custo da mercadoria vendida como percentual da receita, me dá o quê? Me dá uma brecha, um espaço para ter alguma pressão inflacionada a mais e ainda assim não afetar de forma proibitiva as margens. A melhoria da operação nesse trimestre com a redução daquele custo da mercadoria vendida como proporção da receita líquida faz com que eu tenha noção de que sim, temos um choque pontual que deve espremer um pouco mais na margem, mas não é algo que eu não consiga lidar, não é algo que vai afetar diretamente a sobrevivência da operação e mais do que isso, afeta todo mundo do setor, não só a gente. Então, eu continuando competitivo não é propriamente um problema. A gente ainda tem um retorno da economia presencial, eles estão indo super bem. Outro ponto que vale a pena citar é o quê? Alimento que custe menos e que tem um quê de benefício de entretenimento ou, como é que eu vou dizer, lazer, e aí, querendo ou não, para uma quantidade considerável de pessoas ir para o shopping, dar uma passeada com a família, especialmente em momentos mais pesados, é um momento de lazer, acabam se aproveitando. O custo ali é menor de alimentação, você tem um passeio que você pode fazer com a sua família, e aquilo ali eu acho que deve atrair uma quantidade considerável de pessoas ao invés de ir para um restaurante um pouco mais caro que não tem mais condição por causa da redução de renda, você acaba tendo, aproveitando esse tipo de operação. Então, acho que a gente deve sair bem tranquilo. Alguma pressão no custo vai ter? Com certeza vai ter, porque o preço sobe, sobe para todo mundo. A grande questão é que não é pontualmente só nosso, é em geral. E aí, eu não falaria nem só na questão do preço do trigo com relação ao pão, falaria do preço do trigo, o reflexo que deve ter, por exemplo, no aumento da ração no frango e no suíno, que vai afetar claramente o custo da carne para lanches que tenham isso. Você tem inflacionamento de combustível que acaba inflacionando, custo logístico que vai afetar também, mas eu não acho que é algo que a operação não consiga lidar e que afeta todos como... Afeta as operações competidoras também. Então, não é algo que bote a gente em uma operação de competitividade negativa. Então, não vejo como um problema, é um fator negativo, com certeza. Como a gente comentou antes, a guerra na Ucrânia me preocupa, não me preocupa, mas sim, teremos uma pressão pontual de inflacionamento enquanto durar, mas não é algo que, para mim, invalide ou que justifique o preço atual. Então, não me preocupa,